Vai lá, dá piruleta Mario, dá piruleta Mario, voa, cadê, vai, 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 piruleta, piruleta, voa, barolarino encantado, coisa linda de meu Deus, olha só, uhuuu, haha, vamos lá para mais uma parte do nosso, do nosso fura-fila, né, Balser's Fury aí, na Mariotona, deixa eu ver o que que tem aqui pra cima, eu acho que foi dessa parte, aqui eu tinha pegado só o felino, eu acho que aqui que eu não tinha ainda, né, pó pular à vontade, porque aqui não tem dano de queda, isso, faltou uma aqui, vamos ver se a gente acha então, nesse caminho encantado, o que que a gente tem, provavelmente tem mais alguma ilha aí, pra gente fazer, como é que funciona esse negócio aqui mesmo, daí tem que chacoalhar, aqui, e, 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 vai ali, desgrama, aqui, isso, aqui, isso, isso, cara, eu tenho que fazer aqui, ficar girando o controle, pra que isso, né, como que estão? Pra nada, mas essa que funciona, ó, o Balser Junior, tá, só tinha um cogumelinho ali, eu acho que eu já, eu, pior que é isso, eu já peguei coisa aqui, mas nem lembro desse lugar que eu passei, algumas áreas que são muito iguais aqui, né, aí, tem memória, Mad года, mas ela tem um expo op e quatro pessoas, sabe, só 레 highlighted uma palma, aquilo, deixa eu desligo, ou um coelho desligo, e, então, essa é a loja, porque não é uma conversoth Thaís Somos Realmente. Moedas escondidas escondidas, e daí só tem esse aqui, looks? Eu andei tudo isso para pegar a moeda! Que lixo! Vamos voltar. Vamos procurar alguma coisa para fazer para continuar o episódio. Esse caminho aqui de cima é onde eu andava com patins. Pelo que eu me lembro eu peguei tudo aqui. E nem dava para eu voltar, porque ali em cima está cheio de espinho. Parece que não dá para eu voltar por aqui. Talvez esteja lá embaixo, não é? Calma! 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 O que é isso? Se ficar com as asusinhas, a gente ganha alguma coisa. Se pegar todas as asuisinhas, a gente ganha alguma coisa. Se for só parabéns, eu não quero! Vamos lá. Concentração aqui. Ah, é porcaria. Ixi, ixi, ixi. Já era. Eu vou ter que acertar os pulos direitinho aqui, hein? Eu passei tudo torto quando eu passei aqui a primeira vez. Agora eu vou ter que fazer o negócio direito. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Olha o asso do volante. Aqui. Mostra um monte ali embaixo ainda. Socorro. Ai, perdi um. Eu perdi um. Deixa eu prosseguir aqui pra ver onde vai. Até lá embaixo. Ah! Aí, ó. É isso mesmo. Chegando aqui ele vai me dar outro. Tá bom. Tem que fazer o caminho todo certinho aqui na pista. Ai, caramba. E ainda vai vir o balsa agora. Ai, ai, ai. Eu sou uma música tenebrosa. Vamos pular aí pra eu voltar. Aqui tem um atalho, ó. Nossa, foi poético isso, hein? Estou voando ali. Apareceu daí, ó. O balsa bem na hora. Vamos lá. Estamos indo bem. Só que eu perdi uma. Tive que voltar ali atrás. Vamos ver se vai dar tempo. Deu! Aê! Cuidadinha! Era que tava faltando mesmo. Beleza. Conseguimos um aqui. Preencheu mais um farol. Aê! Acendi um farol na cara do balsa ali. Vai embora agora. Volte a forma humilde que merece! Carta balsa! Carta balsa! Acabou o metal aí. É o rock do balsa. Deixa eu ver. Pra bater. Parol. Beleza. É. Vamos lá pra próxima ilhota então. Aqui foi. Falta o gatinho ali embaixo, né? Que certamente tá ali, ó. O esqueminha, o último gatinho. Só que eu vou ter que esperar. Parece que é o balsa mesmo, né? Que abre o... Aquela... Aquelas coisas com o cara de balsa. Mas, quando ele aparecer de novo, quando estiver lá perto, eu tento fazer ele abrir lá. Vamos ver. Tá, vamos pegar o... O Aquaiyoshi aqui. É, tem um caminho... Pra fazer aqui, tipo uma corridinha, né? Tá bom. Lango... Lá no final tem um solzinho. Beleza. 20 segundos! Tem tempo! Caramba! Vamos lá. Ah, seu... Porcaria! Você não pegou ali. Nossa, tem que ir no galetaço. Agora go fast total. Ué, tinha pegado sim! Primeiro que não tinha pegado, não. Calma. Deixa eu voltar. Falou, falou, falou! Seria uma tentativa. Deixa eu pegar essa... O sininho aqui. A gente pega pra deixar no estoque, né? Ah, ele pegou lá pra mim. Obrigado. Vai lá. Round 2. O negócio é, quando tem essas corridas, né? Não ficar parando no meio. Se errar um, continua. Você vai ganhando experiência pra fazer as próximas, né? Só que, olha... Eu acho que dava pra cortar essa animaçãozinha aí. Pra não ficar vendo toda vez, né? Isso aí é... Uhul! Ok. Ai, falhou! Como é que faz drift com esse bicho aqui? Não, só dá pra saltar e... Nada muito emocionante. Falhou! Vamos de novo. Nossa, na verdade, parece que tem outro caminho aqui. Ô, louco, velho! O bicho derruba a árvore? Cara bruto! Ah, tem que... Puxar mais pra cá essas curvas aqui. Fazer assim... Ainda falta, acho. Pelo menos... É, se apertar Start aqui, ele... Ele cancela aquela animaçãozinha. Pelo menos isso, né? Vamos lá que um dia a gente consegue. Yeah! Ah, faltou um. Eu não sei se conta, mas... Ah, não precisava pegar todos os anelzinhos. Era só fazer... Natação no gás. É isso aí. Era só fazer o caminho no tempo certo. Não precisava pegar tudo, não. Mais fácil. Até porque eu perdi uma, né? Caramba, a balsa não me dá sossego aqui, velho. Deixa eu ver. Ele apareceu. Vai aparecer aqui agora? Eu vou descer. Como é que desce aqui? Boing! Faz de novo. Aí, boing! Ah, eu queria fazer boing, boing! Deixa eu ver. Apareceu aí. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui esse negócio. Que diz que é quando ele aparece, né? Consigo fazer ele quebrar lá. Talvez se ele soltar o raio. Então eu vou ficar bem na frente dele aqui. Vai, balsa! Mostra sua fúria! Aqui, 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 aqui! É isso aí, ó! Vou ter que fazer ele dar o... O bafudão dele aqui dentro. E normalmente tem coisa boa ali dentro, né? Então, provavelmente a gente consegue o gatinho ali. Consigo acender um farol. Mandar essa mirosca aqui pra longe. Falta um falzinho aqui nessa ilha. Provavelmente é de emblema. Tem mais um caminho aqui. Um emblema que eu não peguei. Vamos fazer esse... Vamos fazer esse... Ah, gatinho! Tem que pegar o gatinho nessa. Gatinho segura. Gatinho segura. Beleza. Quanto... Ixi! Primeiro de muitos. E ainda caí pra ajudar. Vamos subir lá de novo. Esse aqui vai ser meio embaçado, pelo visto. Oh! Olha! O Dark Luigi! Vem cá! O que que é? Ah, pra eu bater ou pra eu postar corrida com ele? Mas por que o Luigi, velho? Só pra dizer que ele tem aí no jogo? Olha onde que ele tá indo. Fugiu! Cadê ele? Volta aqui, Dark Luigi! Ué! Gatinho! Não quero ser agora, gatinho. Toma! Chupa, Dark Luigi! Opa! Só o felino... Ué! Mas não tinha um emblema? Vamos pra pegar os emblemas? Ou será que ela era extra? Deixa eu ver se é extra então, né? Acendi mais um aqui. Será que se eu levar um gatinho desse daqui pra mamãe gatinho lá, ela fica satisfeita? Tá muito longe, acho que eu não consigo. Opa! Achei um emblema aqui. Tão três ainda, hein? Provavelmente naquele caminho lá vai ter mais. Então eu vou voltar lá. Se você não tein-lhe? Vendo! Não dá-lhe-lhe! Existe um... Olha só, ali na água vai ter mais um... Sol e, gatinho. Segura! Beleza! Faltam dois! runs Tem um ali naquela casinha que eu ouvi quando estava pulando as coisas. Mas como é que eu chego ali? Acho que de gato eu não chego, não, né? Já estou gastando todos os meus gatos aqui. Vamos ver pelo outro lado. Ah, acho que não. Provavelmente vou ter que dar uma volta aqui. Mas sabendo que tem ali, já é alguma coisa. Não, não. Agora ela vira e pula aqui. Ahu! Ae! Mais uma. Falta uma. Eu estava pulando nos negócios aqui, caí, mas nem precisa, né? Eita preola! Olha os trap ali, velho! Esse bicho querendo me matar, você é louco! Não estou fazendo mal nenhum para eles. E aí? Acabou aqui, o balsa está vindo. Não, 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 não. Não, não, não. Já experimentou um amiibo? Vou botar um amiibo bem nas nossas ideias. Onde estão meus amiibo? Eu acho que não tem nenhum aqui no quarto. Nem sei do que eu enfiei meus amiibo. Guardei eles na última mudança e... Sei lá deles. Tenho que falar de amiibo. O que eu ganho se eu botar um amiibo aqui? Hum... A Balsa me colocou ali uma plataforma. Será que vai ter alguma coisa aqui em cima? Um bloco encantado. Não, só um sino. Mas deve ter alguma coisa aqui em cima. Não sei se eu já peguei. Não tinha nada, não. Continuamos a luta. Ali, achei! Hum, como é que eu faço aqui, hein? Tem que ser gatinho, vou ter que grudar ali e pular. Vá. Hum! Oh! Ei! Ahm... 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 Eu vou enfrentar a besta novamente, vamos lá? O que será que eu... Ah tá, eu tenho que bater e eu tenho que escalar ali. Isso aqui eu fiquei um tempão outra hora lá tentando descobrir o que tinha que fazer. Eu não tinha visto que tinha uns negocinho ali. E eu pensando da maneira mais difícil possível, né? Querendo mandar o Balcer Junior pegar lá. E olha, é um bagulho super fácil e eu não consegui errar aí. Você vê como que são as coisas. Isso! Complicar pra quê, né? Ascensão até o sol. Já tem um sol felino a mais. E ali em cima vai ter outro novo. Bom... Aqui vai ter um challenge provavelmente. Fazer esse aqui? Eu vou fazer esse aqui já que eu estou aqui já, né? Ah tá, esse aqui é o dos bloquinhos azuis também. Deixa eu pegar esse emblema... Eita, preula! Tá rápido! Socorro, mãe! Quero pegar esse aqui primeiro! Isso, obrigado! Tá, tá rápido! Nossa, não tá nem um pouco intuitivo. Isso aqui vai ser pesadaço de conseguir fazer, viu? Ah! Morri! Morri, tio! Hahaha! Tá bom! Aqui dá pra morrer, hein? Vou saber. Com risco de morte... Com o Balcer aparecendo agora... Vai, caramba! Ah, tá, 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 tá. Eu tava vacilando. Isso aqui é... Cada vez que eu pulo ele vira. Ele reage aos meus pulos. Vamos lá, então. Com essa informação... Com essa informação em mãos, fica muito mais fácil, né? Bem, aqui, está! Tem um frio de poder. Espere-se! Desしま 착jar-se de todo mundo. Vive um frio de zero! Foi aqui! Ah! . . . . . . Eu vou tentar pegar algum símbolo aqui, alguma coisa para usar e não morrer. Eu estava atirando. Não, mas agora vai, agora vai, agora vai. Vamos lá, voltar. Aqui. Vai com o bosser tudo, que aqui tem coragem. Ok. Pum, puro, puro. Beleza, o novo set. Ae, foi. Só pegar sem morrer ali agora. Ae, foi. Olha o que a gente tem que fazer. Eu vou ter que esperar que o bosser aparecer para ela explodir. Tá bom. Vai, bosser, queima nós aí, rapaz. Lança sua ira sobre nós. Tá aí o bichão. Vai, vai, cospe, cospe esse fogão aí. Vai, vai. Vem quieto que eu estou fervendo. Obrigado. Ae. Ué, era só o felino, não era o emblema, caramba. Tá bom. Tinha um a mais aqui. Era isso mesmo? Ué. Agora eu não vi se era um extra. Não caiu muito rápido ali. Tá bom, né? A gente já viu que embaixo desses negócios tem coisa boa. Vamos lá procurar então, para ver se eu perdi um emblema. O que que foi? Ah, olha só. Tem um símbolo ali. Eu nem tinha visto, hein? Será que é ali? Vai lá, desgrama. O que que tem? Ah, cogumelo. Eu acho um segredão desse para pegar um cogumelo. Ah! Opa. Aqui, aqui, aqui. Uns bloquinhos. Deixa eu ver se consigo quebrar ele com... Gato. Tanuco? Será que ele gira? O Tanuco, ele dá rabada antes, né? Não, aqui eu quebro. Ah, era isso. Eu lembrava que tinha alguma coisinha para eu pegar um gato. Assim, era isso. Então, beleza. Cinco fragmentos do sol felino. Não. E agora, eu não sei quantos sóis felinos tem exatamente em cada lugar, porque não está bem formado, né? Vamos voltar lá para a mamãe gatinho. Eu vou tentar pegar o da mamãe gatinho lá e a gente enfrenta o Balser. Vai, vai. Ih, ih, ih. Dá para maltratar o Dino aqui, velho. Tá bom, cadê o Balser? Já aparece logo, desgrama. Eu não sei se ele vai me acertar daqui, mas a expectativa é boa. Vai lá, eu quero ver se ele vai botar fogo no Dino também. Cadê o bichão? Cadê o bichão? Cadê o bichão? Ali. Vamos lá maltratar o Dino mais um pouco. Isso aí. Tá, ele matou o Dino? Ah, eu não vi. Ele matou o Dino também, cara. O Balser é muito ruim. Ué, não era bem o que eu estava esperando ali, hein? O gatinho não estava ali, gente. Cadê o gatinho? Vamos enfrentar o Balser agora. Está aberto ali, depois eu pego. Eu acho que não some, né? Fica aberto mesmo. Vamos enfrentar o Balser para aproveitar que ele já está aí. Vai lá, Gigagizu! Ativar! Aí o Super Saiyajin Mario. Load. O que é que eu vou colocar? É até a próxima. Quando será que vai dar o final disso, hein? Bom, não é para eu chegar perto dele mesmo. Estou em torno ao F-13. Regalei o que aconteceu? Regalei o seu F-13. Deixe-me fazer isso. Regalei o seu F-15. Regalei o seu F-14. Regalei o seu F-15. Regalei o seu F-15. Regalei o seu F-15. Regalei o seu F-15. O que é isso? Tira um monte de fogo. Ele está enchendo de lodo. Chutei ele. Nem sabia que dava para fazer isso. Nem sabia que dava para fazer isso. O que eu posso fazer é o que eu posso fazer. Consigo. Utilize sua pálsula. Aparece sua pálsula. Gerente. Para encontrar uma pálsula. Olha só, o jogo não acabou não Opa, vai ter o castelo do gatinho Ah, rapaz, tem mais jogo pela frente Parece que o Balser Jr. quer dizer mais qualquer coisa Ah, bolas, estava mesmo a espera que ele voltasse ao normal dessa vez Mas isso é normal, ninguém resiste aos ataques do Mario como meu papá Como é óbvio Vamos, temos de encontrar uma forma de escalar aquela cascata para procurar mais sós felinos Tá bom Então abriu a área nova ali Oh, eu estava assustado que eu esgotei lá a barrinha do Balser, né? Tem mais jogo pela frente Tá bom Isso aqui já vai acabar É, tá Tô aqui na mamãe gatinho Então deixa eu pegar ali Ih, cara, onde que tá aquele gato, velho? Eu jurava que ele ia estar aqui, mas não, tem outro sol aqui Ih-hah Ah, ah 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 E agora Bom Bom 40 para despertar o próximo Jigar Gizo Eu vou procurar esse gato, velho! Eu posso fazer essa chave? Eu vou procurar este gato? Eu vou procurar esses gatos que eu vou procurar para nele. Vamos entrar com ela um pouco, ver o que é que tem. Quando eu estou procurando para a chave? Vamos entrar com ela um pouquinho. Vamos entrar com ela. Tá bom, mas não sou o felino que não era o que eu queria Tá bom, ó Eu vou fazer o seguinte então Vocês comentem pra mim onde que tá aquele gato Quem sabe onde o gato tá Comentem pra gente Quem não sabe, comenta aí do mesmo jeito Fala onde você acha que tá aquele Mardito gatinho Beleza? Comente para nós Então a gente continua no próximo episódio